Frenético, instável, totalmente incontrolável Fúria atingida de um guerreiro implacável Caráter forjado, trilha obscura Minha vida regrada criou a armadura Sou treinado pra vencer totalmente o inimigo Quem jura ser amigo nunca importou comigo Vida real, lobo solitário Diante do mal foi criando o cenário Pesos, anilhas, barras na mão Fúria atingida, liberada na ação Peso pra cima, abaixa, respira Frenese insano que criou esse clima O urso feroz, um rugido surgiu Assustou ao redor, todo mundo me viu Um pouco violento te protejo de mim E por isso não dou papo quando treino aqui Quem bate esquece, quem apanha não A vida me bateu e criou um vilão Tenho a prova cabal de um crime real Na seringa a poção que libera o animal Ignoro a metade do que passa na cabeça 50% hostilidade e frieza O que tô construindo é verdade, não sei Mas sei o que quero e o que me tornei Eu sei o que passa na mente do vilão Também sei o motivo que brinda o coração A raiva aspira, a fúria aplica A morte da criança cria o homem que implica Critica normal, não é nada pessoal Mas não quero amizade de babaca e poçal Que bebe, que fuma, se droga, loucura Meu mundo é outro ou surto ou atura Um forte guerreiro treinado por Odin Que não teme o futuro e abraça o fim Que um dia virá, mas quando não sei Eu tô tipo Ragnar, comandante e o rei Guerreiro viking, luta sem fim Já não sei o que o futuro reserva pra mim Se existe um sentido pra essa vida louca Ainda não vi esse caminho pra foca Vivo o presente, construo o futuro Minha luz fez um caminho em um túnel obscuro Hoje você é melhor, hoje o treino é pior Hoje o peso é dobrado, sem choro, sem dó A raiva supera o medo da falha Pra cima avante, o final é Valhalla O final é que se esqueiza Obrigado.